O tão esperado catamarã, é uma ótima notícia, chegou a Floripa, na madrugada de hoje, o barco tá atracado aqui no trapiche da beira-mar, chamou bastante atenção, né? Passei a incluir rotas nas baías sul e norte, e tá programado pra começar a operar ainda este mês. Lembra muito aqueles barcos que tem lá na região de Bariloche, né? Na Argentina. Lembra muito mesmo. Capacidade de até 250 pessoas. Quero te lembrar que esse barco tem três andares e é um dos menores. Tem um barco ainda maior que deve chegar na próxima fase de implementação dessa nova rota turística, né? Que vai ser muito legal. Tem restaurante. Bacana demais. Dois restaurantes nesse barco. O maior tem ainda mais estrutura, que logo, logo vão poder usufruir por aqui também. Repara que o trapiche também tá todo revitalizado, bem diferente do trapiche que víamos no mês passado e retrasado, também por conta dessa nova atração. Já, já, vamos falar mais sobre isso. Importante, né? Pra capital catarinense, também um passo significativo no sentido de mobilidade propositiva. Olha, dá certo. Podemos usar barcos pra atravessar também de um lado pro outro. E o projeto segue em andamento, mas esse sobre cuidado e cautela do governo do Estado. A partir do ano que vem, certamente, novidades virão nesse sentido.